Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, clubes em destaque chegando. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aí na sua casa, clubes em destaque, um programa da APZEC e hoje trazendo dois atletas muito importantes para a cidade de Campinas e principalmente para um clube associado da APZEC, que é a Sociedade Rípica de Campinas. Nós vamos conversar com a tenista juvenil, a Marcele Cirino, que está voando para disputar um torneio da França lá em Roland Garros, vai estar conosco aqui e também vamos conversar com o atleta campeão de badminton, também da Ípica, o Alex Chong. Tudo isso para você hoje aqui no nosso clubes em destaque, visitando mais uma vez a Sociedade Rípica de Campinas e trazendo dois grandes atletas, como eu disse, a Marcele Cirino e também o Alex Chong. Portanto, papo muito legal, não saia daí que a gente volta já já com o clubes em destaque, um programa da APZEC. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de evento, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725. Campinas. Sociedade Rípica de Campinas, mais uma vez o Clube Zem Destaque, veio fazer uma visita a este clube associado da APZEC. E hoje a gente veio muito especialmente aqui para as quadras de tênis, mais precisamente para o Saibro, né? Que é onde atua a nossa atleta convidada de hoje, a Marcele Cirino, ao lado do seu treinador, o Gil Costa. E nós viemos conversar com a Marcele, porque nada mais, nada menos, que quando você estiver vendo esse programa, que é no dia 17 de maio, ela já vai estar lá na França, pertinho de Roland Garros, porque ela conquistou o seu direito de disputar um torneio na França. O rendezvous Roland Garros, ela conseguiu a sua vaga no Brasil e vai viajar para a França. E a gente conversa com a Marcele, essa sua expectativa da viagem, Marcele, mas antes disso até, perguntar como é que foi a disputa para que você chegasse até esse momento de poder ir para a França e disputar um torneio. Eu acho que nunca é um torneio muito fácil, né? Sempre tem aquela gana a mais por ser um torneio que garante a vaga em Roland Garros. Então foi um torneio extremamente disputado, um torneio de muita pressão. E eu fiquei muito feliz com o resultado, eu tive jogos muito difíceis que eu passei por diversas dificuldades, mas consegui superar e estou muito feliz pela oportunidade. E a verdade foi disputada lá no Clube São Paulo, né? E até foi debaixo de um calor muito forte, né, Marcele? É isso mesmo. Até na semifinal, minha adversária acabou passando mal ali no terceiro set, porque a gente jogou perto do meio-dia, então calor muito intenso e não é fácil jogar nessas condições. Você já falou, né, mas como é que você sentiu o nível das suas adversárias aqui? Para você conquistar a vaga, obviamente que você foi a melhor, foi melhor que elas. Mas como é que você sentiu essas suas adversárias aqui, porque foram adversárias de outros estados, né, de Goiânia? Enfim, como é que você viu o nível dessas jogadoras? Eu acho que nunca é fácil jogar com adversárias do seu país, às vezes amigas também. Então, todas elas têm um nível muito bom de tênis, sem dúvida nenhuma. A Rafaela, que foi minha adversária na final, teve uma semana incrível ali. Todas elas estão jogando ITFs e estão jogando em um nível muito bom. Então, foi uma semana muito complicada, mas que eu fiquei feliz em poder superar os obstáculos e conseguir meu objetivo. E agora a gente fala, né, e pensa, Roland Garros, né, Marcelo? É um templo, na verdade. É lógico que quando a gente fala de Roland Garros, já vem a cabeça Guga, toda aquela história que ele viveu lá. E você começa a viver a sua história agora, né? Mas Roland Garros, como é que passa na sua cabeça isso de você estar chegando agora como um juvenil, mas, quiçá, né, quem sabe, chegar a disputar realmente o torneio lá. Você já está indo para o templo, né? Então, é uma coisa que não caiu a ficha ainda, né? Putz, vou jogar Roland Garros. Então, é uma coisa incrível. Eu espero poder fazer um resultado muito bom e, quem sabe, jogar um Roland Garros profissional mais para frente aí, né? E vamos ver, né? Tá certo. Já, já vou conversar com o Gil. Mas eu queria só mais uma perguntinha para você, né, Marcelo? Que a gente, como nós somos da PSEC e a gente enaltece muito o trabalho dos clubes, evidentemente. Nós estamos aqui na Sociedade Ípica, no clube no qual você treina. E eu queria que você desse o seu depoimento, né, até para as pessoas que estão nos vendo, o quão importante é o clube, né? É importante na sua vida, na vida de outros atletas. A importância que tem o clube, que é o que a gente sempre prega, que é muito importante. Hoje você tem condomínios, tem tudo dentro de condomínio, quadros de tênis, piscinas. Mas o clube te dá realmente uma base legal, né? Você pensa assim também? Com certeza. Eu cresci aqui. Aqui é a minha casa, eu me desenvolvi aqui. Tudo que eu aprendi está aqui dentro. Então, eu acho que o convívio com todos os jogadores dentro do clube é muito importante também, né? Você aprender com seus colegas de treino, eu acho isso muito legal. E eu cresci na Ípica. Então, eu sou muito grata por esse clube. Sempre vou levar ele no meu coração, independente do que aconteça. E eu acho, sim, que o crescimento no clube é muito importante. Eu acho que esse convívio é muito legal. É isso que é importante, né? Que a gente sempre prega aqui no Clube Sem Destaque, justamente a importância do clube social. Hoje, estamos mais especificamente aqui falando com a Marcela e sobre o tênis. Mas quantos e quantos atletas de natação, de equitação, enfim, de vários esportes do futebol que passaram pelos clubes. E como eu disse, o Gil Costa, que é o treinador, né? É o técnico da Marcela. Primeiro, eu queria que você dissesse, evidentemente, você deve estar muito feliz com essa classificação da Marcela para poder chegar a Roland Garros, conquistando aqui o Rendezvous, indo lá para Roland Garros. Quem sabe chegar em uma grande final lá. E quem sabe mais para frente, como eu disse aqui, né Gil? Um dia chegar a jogar o principal lá de Roland Garros. Mas é uma satisfação para o treinador, né? É, uma satisfação enorme. Porque a gente sabe, principalmente no tênis, que é um esporte individual, o quanto os atletas têm que se dedicar. Têm que abrir mão de tudo que normalmente um jovem faz na vida. Abre mão de muitas coisas. E em busca de um sonho, né? E o sonho, normalmente, ele é partilhado entre equipe técnica, o atleta, os pais, os familiares. E a entidade, o clube, a Sociedade Ípica de Campinas, que tem o sonho de colocar um jogador aí, quem sabe, top 1 juvenil ou até um profissional. E a gente sabe que isso são passos e mais passos, né? Assim, que são dados devagar, sem abandonar a escola, sem abandonar o estudo, sem abandonar o restante da vida. Mas fazendo sacrifícios, porque não é fácil chegar num resultado desse. É verdade. E eu até vi uma entrevista da Marcele, que ela dizia que a intenção era treinar todos os dias, né, Marcele? Mas, muitas vezes, não dá, né? Porque tem a parte também dos estudos, né? Então, é bastante complicado você conciliar isso, né? Você tem que saber balancear bem o tênis com a escola. Hoje, até, eu treino à noite, porque eu tenho que ficar tarde na escola. Então, é bem complicado, mas... Eu sinto que eu fiz a escolha certa de continuar os estudos, que eu acho que é uma parte muito importante, né? Pra você crescer como ser humano também. Então, eu acho que foi muito importante eu continuar os estudos e não parar. Pra ser atleta, realmente, jogar em alto nível, como joga a Marcele, e a tendência é sempre a coisa aí, é complicando cada vez mais, né? Ficando cada vez mais profissional, tem que abrir mão de muita coisa. Agora, o Gil, me fala um pouquinho da Ípica, do tênis na Ípica, né? Nós temos aqui a maioria das quadras do Saibro. E eu queria até começar perguntando pra você as diferenças que existem. O Saibro, até esse rendezvous Roland Garros, eles gostam de divulgar justamente por causa do Saibro, né? E vão países como a Índia, o Japão, a China, que estão desenvolvendo agora o Saibro. O porquê do Saibro, dessa preocupação até da França, divulgar esse piso? Na verdade, ele é um piso muito tradicional, né? O Saibro. E o torneio Roland Garros é um torneio que todo mundo conhece, a tradição que tem. Mas é um piso que ele demanda muito cuidado, né? É um piso que tem que estar sendo cuidado o tempo todo. E por isso, há uma tendência de que as quadras sejam transformadas em piso sintético. Então, eu acredito que essa divulgação e essa promoção de Roland Garros com relação ao Saibro seja pra manter essa atividade num piso que é tradicional. E que é característico, muito característico na América do Sul, né? Muito característico na França e Espanha. Mas a gente vê que pros outros lados do mundo aí, a tendência é o piso vir se tornando sintético por uma questão de manutenção e adaptação também com relação a custos de mão de obra e uma série de coisas. Então, essa divulgação é muito importante. E há aquela competição entre os grandes lãs, né? Porque o aberto dos Estados Unidos é piso sintético, né? O US Open. E o Wimbledon mantém a grama tradicionalmente, que são poucos torneios no ano, um circuito bem curto. E a Austrália, que já teve em piso de grama, que hoje é piso sintético. Então, eu acredito que cada um está fazendo a sua parte pra manter como o maior torneio do mundo. Muito bom. E isso que é muito importante, né? O trabalho, né? O nosso tempo aqui, obviamente, é curtinho, mas dá pra gente, tá dando pra gente registrar este momento importante, né? De um atleta, de um clube afiliado a PESEC, no caso é o Marcelo Cirino, que tá indo pra França pra jogar lá em Rolando. E só pra gente fechar, Marcelo, queria que você falasse um pouquinho, meio que rapidamente, mas você esteve também no teste lá que houve pra Olimpíada no Rio de Janeiro, né? E queria que você falasse um pouquinho também das nossas instalações, a gente que tá um pouquinho mais distante aqui. Você gostou, achou que tá legal, vai receber bem os tenistas, o pessoal vai ficar à vontade, vai ficar bem alojado, vai ter bons campos pra jogar, boas quadras? Olha, até que me surpreendi, as obras estão na parte do tênis mesmo, que foi a parte que eu vi, estão bastante adiantadas. E a quadra muito boa. Teve um pequeno erro de cor ali, que deu um problema na bola, mas eles já consertaram, a quadra tá muito boa, o piso bom, então acho que eles vão ser muito bem recebidos, tenho certeza. Legal, é importante a gente saber isso também, né? Nós que estamos um pouco distante aqui, mas trazendo a opinião da Marcelo, que esteve lá neste evento aí, pras Olimpíadas, e aprovou. Pelo menos essa parte do tênis tá tranquilo. Nós vamos encerrando essa entrevista aqui com a Marcele, com o Gil também, agradecendo aqui a disponibilidade de vocês, e obviamente, né Marcele, desejando pra você, como eu disse, você já vai estar na França, muita sorte pra você, que você possa chegar ao máximo da sua carreira, pra gente é um prazer poder conversar com você, e parabéns também ao Gil pelo trabalho feito, que você vá pra França e tenha realmente muito sucesso. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Parabéns, Gil, pelo trabalho. Obrigado e agradecer a oportunidade, porque a divulgação desse esporte pra nós é muito importante. Legal, e a gente tá aqui pra isso e com certeza, quem sabe, a gente vai se ver muito mais ainda. Marcele Cirino, 17 anos, juvenil, indo pra França, já disputou um torneio aqui em São Paulo, ganhou, conquistou a sua condição de poder viajar pra França, está realizando um sonho e vai pra lá, com certeza, com toda a torcida aqui, principalmente de Campinas, de nós, da PESEC, e de nós aqui do Clube Zé em Destaque. A Marcele Cirino conversando com a gente aqui hoje no Clube Zé em Destaque, um programa da APESEC. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. Há mais de 20 anos oferecendo as melhores soluções para trabalhos em áudio e vídeo. Produção de institucionais, vídeos corporativos, programas e comerciais para TV, vídeos de treinamento, filmagem de eventos, vídeos para internet, jingles, locuções e muito mais. SM Estúdio e Produtora de Vídeo. www.smestudio.com.br Telefone 19-3272-9725. Campinas. E continuamos aqui na Sociedade Ípica de Campinas e vamos falar de outro esporte, com outro campeão também, esporte de raquete também, assim como é do tênis. Mas agora o nosso assunto aqui no Clube Zé em Destaques é o badminton. E o Alex Chong, que está aqui ao nosso lado, atleta da Sociedade Ípica, campeão e vai contar um pouquinho para a gente dessa sua carreira dentro da Ípica, né? Porque mais uma vez frisando a importância que tem o clube social na vida do atleta. E é mais ou menos por aí, né Alex? Você também nasceu aqui dentro da Ípica, né? Isso, eu comecei o esporte aqui na Sociedade Ípica de Campinas, eu não só fiz o badminton quando eu era criança, eu cheguei a fazer natação, hipismo, tênis, badminton, só que eu acho que o badminton foi o que mais me cativou, não só pela velocidade do esporte, sabe, de ser super dinâmico, mas também pelo fato que quando eu era criança eu podia participar junto com meus irmãos, com minha família e foi nesse ambiente familiar que eu comecei a jogar e eu comecei a ter bons resultados, digamos que até eu virar profissional foi aqui que eu fiz minha carreira. Isso é muito legal, né? A vida, como ele disse, da família, dos irmãos, enfim, estando dentro do clube. Agora, justamente isso que causa assim para a gente, a gente queria saber o porquê, você falou pela velocidade, né, do esporte, do jogo em si, mas o badminton que não é assim, um jogo, vamos dizer que no Brasil, pelo menos, né Alex, que a gente tem muita difusão do futebol, até do vôlei, basquete, e o badminton é um tanto quanto diferente, né? E como é que você realmente foi com a família, jogando, que você pegou gosto pelo badminton? É, o badminton ainda é um esporte que está desenvolvendo no Brasil, né, a gente está crescendo muito nos últimos anos e, infelizmente, nosso país ainda é o país do futebol, o vôlei cresceu muito, eu adoraria que o badminton fosse tão grande quanto, só que a gente faz de tudo para que um dia a gente possa chegar, né, deixar sempre alguma coisa que você tenha feito no esporte, para as próximas gerações poderem desenvolver mais, isso, deixar um legado, e eu fico muito feliz de tudo que eu fiz até hoje, eu acho que, assim como quando eu era criança, eu tive gerações que me ensinaram e serviram de exemplo a mim, eu tento fazer o mesmo, então, eu acho que quando você acaba se envolvendo com o esporte, você percebe que muitos são movidos pela paixão, pelo amor, porque é difícil você ser profissional 100% de badminton hoje no Brasil, a gente melhorou muito, a gente está com o apoio da Confederação, o apoio da Força Aérea, então, digamos que nos últimos anos a gente consegue ser profissional, mas antes disso era muito difícil, então, as pessoas que faziam e jogavam esporte, se dedicavam 100% ao esporte, faziam por paixão mesmo, então, eu acho que quando você se envolve nesse nível com o esporte, você tenta deixar algo a mais, igual como você mesmo diz, Claudinei, um legado para as próximas gerações. Isso é importante, como disse o Alex aqui, ele que teve, quando da sua infância, alguém que o ensinou, que o incentivou, é o que ele está fazendo agora e nas imagens do Micoli que você está conferindo aí, crianças praticando, os pais do outro lado da quadra praticando, então, isso é que é realmente muito legal. E o que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também, Alex, é da questão do clube em si. Como eu disse, você nasceu, basicamente, dentro da Ípica, foi criado aqui, treinou sempre aqui, disputa pela Ípica, né? E hoje está na seleção brasileira, é evidente que seu tempo já não é nem tanto muito aqui na Ípica, mas a importância do clube social, principalmente para você. Olha, eu vejo muito a Ípica em si, que é onde eu sempre joguei, como você mesmo disse, eu nasci e cresci aqui, né? Eu vejo a Ípica como uma casa para mim, então, vou sendo sincero, eu já tive algumas oportunidades de jogar por outros clubes, mas eu nunca tive essa vontade, porque a Ípica sempre me deu um suporte muito bom. Lógico que a gente tem que sempre tentar um pouco a mais para tentar profissionalizar e crescer, acho que isso faz parte do desenvolvimento. Mas a base é importante, né? Exatamente, a infraestrutura da Ípica, eu acho surpreendente, são poucos clubes no Brasil que tem infraestrutura que a Ípica tem, que oferece para os seus associados, e eu acho que não só para o badminton, não só na minha carreira, o clube faz uma grande diferença, né? Como fez. Eu acho que para todos os esportes, a nível nacional, o clube tem que ter uma importância na carreira do atleta, porque hoje ou você começa em projetos sociais ou você começa em clubes. São raros os atletas que começam saindo de escolas, porque ainda não tem um vínculo como nos Estados Unidos tem de escola com o esporte, ainda é um pouco pequeno isso no Brasil. Então a gente depende muito dos clubes, e assim como o badminton depende do clube, eu também dependi para crescer, então tudo que eu posso dizer é que eu devo muito à Ípica, e eu acho que grandes atletas do badminton hoje, que também estão nos pontões, dependem e tem muito o que agradecer. Isso é bom, é o que a gente sempre diz, né? Que os clubes sociais, na verdade, eles acabam ajudando até o próprio poder público, né? Que não tem condições às vezes de fazer tudo, então aí entra realmente o trabalho do clube social. Agora falando mais propriamente de competições, tivemos aí, agora ainda, recente, né Alex, uma competição que foi disputada num outro clube que também é associado à PZEC, que foi o Clube Fonte de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho desse torneio que a gente conseguiu também ficar com a medalha de prato. Explica um pouquinho pra gente o que é que rolou na Fonte de São Paulo, no badminton lá na fonte. É, rolou o campeonato pan-americano de badminton, é um campeonato que acontece todo ano, com exceções nos anos que acontecem os jogos pan-americanos, que aí a gente troca, né, o campeonato pelos jogos. E foi uma conquista inédita pro Brasil, foi a primeira vez que a gente conquistou a medalha de prata no torneio por equipes de badminton. Já tem três anos seguidos que a gente vem sendo bronze e dessa vez acho que subiu um degrau a mais no pod, foi muito bom. Só que foi muito bom com um gostinho meio amargo, porque na final a gente enfrentou o Canadá, o Canadá hoje na América é a maior potência e a gente tava com uma equipe muito forte, a gente sabia que a gente tinha condições de ganhar, a gente teve tudo pra poder ganhar o ouro e escapou por muito pouco. Eles jogaram muito bem, mérito deles também, né. Mas é difícil você perder uma competição dessa que você tá jogando em casa praticamente, porque foi aqui mesmo em Campinas, então sua família tá lá, seus amigos tão assistindo, a torcida totalmente a seu favor. Então você perdeu uma final que nem essa, que escapou por tão pouco, é um gosto bem amargo que fica. Foi semana passada, mas até hoje eu fico lembrando dos momentos, dos jogos do... Poderia ser diferente, né. Poderia. Mas é como você disse, né Alex, na verdade subiu um degrau, que vinha sendo bronze e chegou a prata. É lógico que pela preparação da equipe, por tudo que você falou aqui, das condições de jogar em casa, poderia ser ouro, mas a prata é, pro brasileiro às vezes fica meio esse gosto de não chegar o ouro. Mas é como você disse, o que vale realmente, eu penso assim, é o degrau que foi conquistado, né. Ah não, sim, com certeza. Eu acho que o atleta, ele sempre se prepara com algo a mais. Eu acho que o atleta, ele nunca tá sempre sendo satisfeito, então eu acho que querer o ouro pra gente é normal, a gente fica, ganhou bronze, a gente fica feliz, ganha a prata, a gente também fica muito feliz, só que eu acho que quando você passa tão perto, fica aquele gostinho de hum, faltou um pouquinho. Mas eu concordo, eu acho que foi um degrau muito bom já pro Brasil, a primeira vez que a gente conquistou uma medalha e vem sendo frutos dos anos que a tem trabalhado na seleção também. Então, tudo que a gente pode fazer agora é aprender com os erros e ano que vem buscar esse ouro que ficou faltando esse ano, né. É verdade, você falou, né, o fato de jogar em casa, já dá um gancho pra eu te perguntar, com certeza da sua alegria, muito embora você não vai estar disputando propriamente a Olimpíada, mas pela primeira vez o Badminton chega a uma Olimpíada e por coincidência essa Olimpíada que acontece no Brasil, no Rio de Janeiro. É, as Olimpíadas no Rio, eu acho que é o sonho de qualquer atleta, as Olimpíadas, só que jogar em casa, jogar no Rio de Janeiro, é outra energia, né. É, poder estar perto igual, imagina, jogar um campeonato pelo americano com sua família e seus amigos, com a torcida aqui em casa, já é uma energia diferente. Imagina umas Olimpíadas, eu, sempre foi meu sonho, desde criança, quando atleta, poder participar de umas Olimpíadas. Mas, infelizmente, eu não vou estar presente nessa, os classificados foram outros, né, eu terminei a classificação em terceiro e no Badminton só vai um por país, então... É, a gente tem essa questão também, de qualquer maneira, né, você fica meio chateado por só ir um, né, e quem é que vai nos representar lá no Rio, na Olimpíada? O nosso representante na síntese masculina é o Igor Coelho, do Rio de Janeiro, e na síntese feminina é o Lorraine Vicente, também do Rio de Janeiro. A gente é tudo colega de seleção, então eu fico muito feliz por eles, a Lorraine foi minha parceira na conquista do bronze, nos Jogos Panamericanos, e o Igor também foi meu parceiro nos Jogos Panamericanos de 2015. Aliás, os Jogos Panamericanos, que é essas medalhas aí que você carrega com muito orgulho aí, né, no peito, que a gente tá mostrando também no detalhe, e é isso que é importante, quer dizer, você não está nessa, não está participando dessa Olimpíada, mas, como você disse, você jogou com uma mulher na dupla mista, né, que está lá representando o Brasil, então você tem um pouquinho também de você lá, né? Ah, eu gosto de pensar que sim, né, eu fico muito feliz, eu acho que o Brasil vai ser super bem representado com os dois, eles realmente foram melhores, a classificação do Badminton é super justa, eles foram melhores e eles merecem estar lá, eu tô muito feliz por eles, eu vou conseguir estar lá e torcer também, então eu não vou estar participando nas quadras, mas eu espero participar nas torcidas, e quem sabe agora pensar em 2020, começar um novo ciclo, começar a me preparar para daqui a quatro anos eu estar em 2020. Muito bom, papo legal esse aqui com o Alex Chong, que é o nosso campeão aqui de Badminton, então, da Ípica, né, mais um atleta da Sociedade Ípica de Campinas, muito obrigado por nos receber aqui, nesse ambiente aqui do Badminton, né, que é muito legal, e sucesso para você e bastante sorte aí nas próximas competições, Alex. Muito obrigado, eu agradeço o programa de vocês estarem aqui, a APSEC também, e convido a todos os telespectadores a conhecerem e praticarem o Badminton. Isso, venham para a Ípica conhecer o Badminton, as portas estão abertas, e espero que vocês gostem. Legal, Alex Chong, atleta do Badminton da Sociedade Ípica de Campinas, conversando com a gente no Clube em Destaque, um programa da APSEC. Clube em Destaque especial, direto aqui da Sociedade Ípica de Campinas, mais uma vez com grande prazer a gente veio até aqui, e hoje, como você conferiu aí para conversar com a tenista Marcelo e Cirino, e conversamos também, uma entrevista que há muito tempo eu queria já ter feito, com o Alex Chong, o atleta campeoníssimo do Badminton, também da Sociedade Ípica de Campinas. Clube em Destaque é isso, sempre trazendo para você as novidades e as personalidades dos clubes sociais aqui de Campinas. Você sabe os nossos encontros sempre às terças-feiras, às nove da noite, com a reapresentação às quintas-feiras, às três da tarde, e você pode também, e deve, curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br APSEC Clube em Destaque, e lá você também tem os vídeos dos nossos programas para ver ou rever. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, semana que vem encontro marcado na terça, às nove da noite, aqui no Canal 8, da NET Campinas. Contei aqui com os trabalhos do Antônio Miccoli, nas imagens e nas edições também. E contei com a pauta, que foi toda ela montada pela nossa Carol Genaim, da assessoria de comunicação da APSEC. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho